Você sabia que o mês que você nasceu pode ter uma influência na carreira que você vai escolher? Bebês nascidos em janeiro normalmente tem essa ideia de que eles são líderes naturalmente. Então essas pessoas têm uma tendência a escolher trabalhos de alto prestígio ou que eles estejam no comando. As carreiras mais comuns pra eles são agentes do estado ou cobradores. Pessoas de fevereiro são normalmente mais criativas e não convencionais. Por isso é comum que eles tenham dificuldade nesses trabalhos mais tradicionais, que são das 9 às 5 no escritório. Por causa disso, várias dessas pessoas acabam se tornando artistas. Várias pessoas acabam se tornando cientistas ou policiais de trânsito. Pessoas de março se dão muito bem em carreiras do entretenimento. Por isso muitos de vocês se tornam músicos, mas vocês também são um número bem alto de pilotos de avião. Se você é de abril, eu tenho boas e más notícias. São as pessoas que mais têm carreiras sonhadoras e pessoas muito ambiciosas também. Por causa disso, existem vários e vários e vários políticos nascidos em abril. Só que isso também indica uma estatística não muito legal, que é a maioria dos ditadores também nasceram em abril. Pessoas nascidas em maio, vocês são inteligentes e lógicos. Por isso, vocês também são pessoas que gostam de estar em poder. Por isso, é muito popular estar no meio dos negócios, mas também políticos e cientistas. Pessoas nascidas em junho são os visionários. São pessoas que têm a tendência de querer mudar o mundo, e é por causa disso que vocês têm a maior quantidade de CEOs. E recentemente também tiveram vários, vários, vários ganhadores do prêmio Nobel. Pessoas nascidas em julho aparentemente têm boas habilidades com as mãos. Por isso, as escolhas de carreiras mais comuns para essas pessoas são condutores de trem, construção civil e artistas. Já pessoas nascidas em agosto têm a tendência a gostar de trabalhar rápido e muito duro. Por causa desse fato, vocês também têm um número bem alto de pessoas trabalhando na construção civil. Só que um outro fato bem curioso é que vocês também têm o maior número de pessoas sendo presidente dos Estados Unidos. Pessoas nascidas em setembro têm a tendência a ser as mais organizadas e ter as maiores notas da sala. Pode ser por isso que esse mês conta com os maiores banqueiros, contadores e profissionais do marketing. Pessoas de outubro também têm a tendência a irem para o lado da política, que pode parecer um pouco chato, mas pense que você está querendo fazer o mundo um lugar melhor. Pessoas em novembro têm a tendência a ser as pessoas mais empáticas e que querem devolver alguma coisa para o mundo, que faz com que vocês tenham um alto número de pessoas na pedagogia e professores. Ah, em novembro também tem um alto número de serial killers. Dezembro tem o maior número de dentistas, mas também conta com muita gente em vendas e marketing.